Tudo bem, mano? Lá vai! Descubra o diabo! Não quero nada! Tem mais uma copa aqui! Descubra o diabo! Que era esse golpe? Que era? Mas você vai ficar de bom! Ficou o diabo! Não? Seguindo! Ah! Ah! Vai! Que sentou? Que sentou? Porra! Que sentou? Que sentou? Que sentou? Calma! 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 O que é isso? 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 O que é isso?